Grand Turismo é o maior nome do automobilismo virtual, desde que foi lançado em 1997 para o primeiro Playstation. Era um tipo de simulação que não existia nos consoles e que conseguia agradar até quem não entendia nada de carros. Não é à toa que vendeu quase 11 milhões de cópias, sendo o game mais vendido para o Playstation 1. 25 anos depois, a Polyphone Digital tinha uma missão difícil nas mãos com Grand Turismo 7. O jogo anterior, Grand Turismo Sport, apostou tudo no modo online para tornar-se uma plataforma de automobilismo virtual. Só que muitos fãs pediam pela volta do modo carreira, mas interessados em jogar contra a máquina e colecionar carros. Isso sem falar em muitos jovens que não se interessam mais por automóveis. Assim, o foco foi manter a experiência online adquirida com o GT Sport, mas com um modo carreira robusto e uma experiência que desperte a paixão por carros, como os primeiros jogos da série fizeram com muitos. E Grand Turismo 7 chega muito próximo deste objetivo. Criado para o Playstation 5, Grand Turismo 7 era um dos jogos de lançamento do console. Mas, como todos sabemos, a pandemia atrasou todos os planos. E com a falta de chips causando um gargalo na produção e disponibilidade do console, a Sony decidiu que o jogo seria lançado também para o Playstation 4. Isso foi feito sem nenhum downgrade muito grande. Os gráficos estão no nível do GT Sport, que já impressionavam, rodando a 60 quadros por segundo a maior parte do tempo. No Playstation 5 é possível escolher entre o modo de performance, rodando sempre a 60 quadros, e 4K, porém sem o Ray Tracing. Já no modo gráfico, os quadros por segundo ficam desbloqueados, podendo cair para algo em torno de 50, em algumas situações bem mais forçadas, como corridas com 20 carros, chuva e causando um acidente. Mas o Ray Tracing está ativo o tempo todo. Estas opções afetam apenas o replay, não as corridas em si. O Ray Tracing causa um efeito incrível nos carros e nas pistas, com as postas no asfalto molhado, com reflexos, ruas e iluminação nos replays. Tirar fotos no modo escape ficou ainda melhor, e algumas imagens até enganarão os mais distraídos. Não é um recurso perfeito, causando reflexos estranhos em alguns replays, mas foram casos isolados. Grand Turismo 7 é uma forma de celebrar o carro e toda a sua história. Desde a abertura do jogo, mostrando a história do automóvel, até os museus de cada marca e explicações sobre cada veículo, fica bem claro como Kazunori Yamauchi, criador da franquia, quer que o jogo seja a porta de entrada para uma nova geração de jogadores. Pela primeira vez, temos um tutorial para os novatos. Com explicações rápidas e concisas, escolhemos que tipo de controle usar, a dificuldade do jogo e cada opção do modo carreira. Não leva muito tempo para que o game largue a sua mão e te deixe seguir sozinho. O foco do modo carreira é, antes de mais nada, colecionar carros. Este aspecto é vital, pois quanto mais veículos adquirimos, maior será o nosso nível e, portanto, desbloquearemos mais opções do jogo. E para dar uma ajuda, foi criado um sistema de objetivos pelo GT Café, onde recebemos um cardápio com objetivos como adquirir alguns carros, lavar o seu veículo ou tirar a primeira foto. É uma forma elegante de dar uma direção do que fazer. O clássico modo de tirar licenças está de volta. Felizmente, não se alonga demais como no Gran Turismo 4, mas também não são apenas 5 lições por licença como no Gran Turismo 6. Começa simples, com teste de frenagem e como fazer uma curva corretamente, mas logo começa a ensinar técnicas mais avançadas de pilotagem. E, é claro, continua a te dar um carro de prêmio por completar a licença e outro por obter a melhor pontuação em todas as lições. Quem quiser dar uma pausa nas corridas normais, ainda encontrará um modo missão. Este com situações específicas como ultrapassar 3 carros antes do fim da corrida ou disputas completas com um veículo específico. Ou usar o modo escapes para tirar fotos dos carros em diversos cenários, alguns exclusivos para cada marca. Como o exemplo é o Museu da Porsche em Stuttgart, onde você tem que levar um Porsche para tirar a foto. Aqueles que gostam de mexer em cada aspecto do carro agora tem várias opções. Como foi em GT Sport, podemos criar todos os tipos de visuais com adesivos e pinturas. E depois compartilhar com outros jogadores. Ainda é possível escolher rodas, asa e até deixar o carro um pouco mais largo. Quem prefere a parte da graxa ficará feliz em saber que a preparação voltou a ser importante. Permitindo mexer em cada detalhe como relação de marcha, ângulo e taxa de amortecimento da suspensão, balanço dos freios, cambagem das rodas e várias outras opções. Para os veteranos que gostam de correr contra outros jogadores. O Gran Turismo 7 trouxe o que era bom no GT Sport e adicionou mais opções. O multiplayer local está de volta, com dois jogadores dividindo a tela. Bom para aquela partida com seu amigo que tem um Xbox ou um PC e foi te visitar. Quem busca uma diversão mais descompromissada ainda pode criar um lobby para jogar com os amigos. Já quem gosta de uma disputa bem séria, poderá seguir para o modo esporte. Com rankings e corridas diárias com temas e limitações específicas. Funciona da mesma maneira que no GT Sport, avaliando seu desempenho e a etiqueta na pista. Quem ficar batendo nos outros de propósito perderá pontos, caindo no ranking e tendo que jogar com pessoas que também fazem barbeiragens. Durante o período de avaliação, este modo ficou aberto em pequenos horários em dias específicos. Não encontrei nenhum problema grave de lag, exceto quando acabei correndo contra um italiano e o carro dele dava pequenos pulos pela pista. Mas nada que chegue a impedir a disputa. Mas preciso deixar claro, isto pode mudar o jogo final com as salas cheias. Afinal, eu encontrei apenas 4 jogadores online. O clima foi um ponto importante na melhoria da física no Gran Turismo 7. A temperatura, umidade e pressão atmosférica afetam o veículo de várias maneiras. Como a temperatura dos pneus, que podem se desgastar mais ou perder a aderência. Até o motor perde potência em algumas situações. A chuva é o mais impressionante. Podemos ver a pista secar ou ficar molhada com o passar do tempo. Conforme os carros passam, criam um trilho e o asfalto vai secar naquele trecho mais rapidamente. Enquanto o outro lado continua molhado e quando passamos nas poças ela até desaparece. Em pistas longas como o Nürburgring, acontece até de chover em um trecho e o outro continua soico. Como a série sempre foi para consoles, jogar em um controle é a única forma para muitos. Continua a responder bem aos comandos, sem exigir que faça uma calibração específica, como acontece no Project Cars, por exemplo. O Playstation 5 adiciona uma novidade por causa do controle DualSense. Com os gatilhos vibrando ou endurecendo em resposta aos solavancos ou até os pneus derramando. É um recurso interessante, mas que leva um tempo para se acostumar, principalmente quando o gatilho fica duro e uma frenagem e a gente solta por medo do que está acontecendo. Apesar de ter escutado os fãs, a Polifone Digital ainda cometeu alguns deslizes, que são reclamações antigas. A principal é como as corridas acontecem, colocando o jogador sempre na última posição e uma largada em movimento e o líder da prova a cerca de 10 segundos de distância. Esta fórmula cansa rápido e estimula o jogador a simplesmente comprar um carro, colocar o máximo de melhorias que der e vencer por causa da diferença de desempenho entre os veículos, ao invés de estimular um esforço de aprender melhor a pista. Ao menos os campeonatos deveriam ter uma classificação e largada estática. Outro problema está na inteligência artificial, que continua muito simples. No modo mais difícil, ela até responde melhor para evitar batidas ou até forçar ultrapassagens entre si, porém ainda foca em andar sempre na mesma linha a maior parte do tempo. Isto ao menos irá mudar no futuro, com o lançamento do Gran Turismo Solve, uma nova inteligência que está em desenvolvimento e que será incluída no Gran Turismo 7 posteriormente. Gran Turismo 7 é uma volta às origens, e uma homenagem não só aos 25 anos da franquia, como também à história do automóvel. Para os veteranos, há muitas horas de diversão, colecionando carros, comprando peças e preparando para cada disputa, além de competir online. Para os mais novos, é uma forma de aprender sobre o mundo automotivo. Pode ser uma maneira para você sentar com seus filhos, mostrar porque gosta tanto de carros, e talvez assim criar uma nova geração de apaixonados.